Diana, isso é pra você! Uau! Marinha mágica! Eu quero... Vestido! Ah! Uau! Ah! Adorei! Demais! Quero sapatos! Que lindo! Ah! Esse aqui! Oh! Papai! Ah! Ah! Oh! Melancia! Uau! Hum! 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 Eu sou linda! Hã? Que que é isso? Uh! Vamos! De novo? Hã? Viva! Diana! Não, não, não! 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 oh Diana? Não, não, não! Não funciona! Oh! Diana, não chora! Isso é pra você! Uau! Demais! Uau! Oh-oh! Olha isso! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto